E falta pouco para o ano novo, aquela data tão esperada para quem gosta de fazer, a tradicional fezinha, né? E olha, as lotéricas já estão recebendo as apostas da Mega da Virada. E eu já adianto que o prêmio esse ano é pra lá de bom. Olhar atento e toda a concentração possível para escolher os seis números que podem mudar a vida de qualquer pessoa. Eu tô falando, gente, da Mega Sena da Virada. A esperança de nós, brasileiros, né? Ganhar na Mega da Virada. É, eu sei que ainda falta mais de um mês para o Réveillon, mas em todo o país as casas lotéricas já têm recebido as apostas da Virada. Em Aracatuba, por exemplo, a dona Adélia conta que o pessoal tem garantido a fezinha desde cedo. Todo mundo já vai, já tá levando os volantes, já estão fazendo, né? O pessoal normalmente de empresa leva pra fazer um bolão entre eles, né? Que realmente vale a pena. Quanto mais, com mais pessoas, mais jogos você tiver concorrendo, né? A possibilidade aumenta. Quando o assunto é a Mega da Virada, os paulistas não perdem tempo. Isso porque a sorte tem sorrido bastante pra quem mora aqui no estado. É que nas últimas cinco megas da virada, São Paulo foi o estado com o maior número de vencedores. Das 37 apostas que cravaram os seis números sorteados nos últimos anos, nove foram feitas em São Paulo, o que corresponde a 25% dos vencedores. E no sorteio do ano passado, 17 apostadores dividiram o prêmio máximo e seis deles foram aqui no estado. E já que a maré está a nosso favor, é melhor não perder tempo. Até porque neste ano o prêmio promete ser daqueles. A gente tem uma previsão de 200 milhões, mas à medida que vai chegando próximo, no caso do concurso aí, no dia 31 de dezembro, sempre aumenta, né? Comparativamente com 2017, iniciou com 220 e chegou a 306 milhões no final. Então há expectativa de chegar também a 300 milhões, né? É muito dinheiro, né? Ah, não tem ideia, não. O que eu posso fazer, não. Vamos esperar para ganhar primeiro. Primeiro tem que ganhar. O sorteio da Mega da Virada é no dia 31 de dezembro.